E estamos aí, ó pessoal, pra mais um dia de... É, não sei o que esse cara tá fazendo aí, nem como ele entrou, hein? Estamos aqui pra mais um dia de natação das crianças. E é isso aí. E vamos que vamos para mais um dia, ó lá, a academia lá, ó, a parte das bicicletas spinning, lá em cima é a parte dos pisos, ó lá, ó. A parte de cima, ó lá. É isso aí. E vamos nós pra natação, hoje um pouquinho atrasados, né? Por isso não vai dar pra fazer muito vídeo, entendeu? E aí, né, gente? Estamos aqui no McDonald's, depois da aula de natação. Gastou calor, né? Olha pra cá, olha esse, Henrique. Não tem cão, só tem gato. E é isso aí. É o Egg Muffin. Tem que vir correndo pra cá pra tentar pegar o Egg Muffin. E é isso aí. E hoje o Luiz vai experimentar o Deluxe. Que é um dos únicos aqui, acho que é o único que vem com... Maionese. Eu gosto de maionese. Tem extra carne, extra queijo, extra bacon. É, tá cheio de balão, não sei o que que tá economizando. E comemorando. Mas é isso aí, né, gente? Até mais tarde. E aí, gente? E aí, gente? E aí, gente?